Eu dei de cara com a minha serra elétrica! Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês, dessa vez. Vamos aqui de Hillbilly! E eu vou aqui com essa build, certo? Pra mim é a sua manhã de build mais legais pra ele. Ela é muito forte, muito boa e, mano, ela é perfeita pra gente dar chase, já consegui uma pressão logo no início da partida. O bagulho é louco, mano. E aqui eu vou com esse combo, tá bom? O Dual Engravens, ele tava ruim, porém agora o Billy foi bufado, já vou explicar pra vocês o que mudou. Porém, basicamente, esses dois adornos aí juntos fazem com que minha serra vá muito mais rápida, então eu vou pelo mapa, basicamente, é muito bom. A serra demora um pouco mais pra carregar, mas em compensação, quando a gente começa a correr com a serra, o bagulho é louco, a gente vai embora, mano, é muito rápido, velho. O Hillbilly sofreu uma mudança, certo? Ele tinha sido nerfado, mas agora ele foi bufado de volta. Basicamente, agora a serra demora muito mais pra esquentar, certo? Então a gente consegue usar muito mais a serra. E esse combo aí que eu acabei de explicar pra vocês, esquentava muito a serra, agora esquenta muito menos, então o bagulho é louco. Eu tenho muita serra e ainda corro muito rápido pelo mapa. A pressão que esse clear tem é insana. Eu trouxe duas partidas incríveis pra vocês, família. Então o nosso intuito aqui é esse, fechou? Vamos dar umas duas partidas aí com o Billy, dar umas play legais, dar umas curvas maneiras com ele. O bichinho tá voando pelo mapa, ele tá muito rápido. Foi a primeira, as duas primeiras partidas que eu joguei com ele aí, com esse novo combo aí, né, novo combo, basicamente. Trouxe duas partidas incríveis, família, vocês vão gostar muito, mano. Eu sou o SouzaSou e bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Primeira vez testando esse bilote aqui, vamos ver, mano. A mina tá lá na frente, a gente pode talvez pegá-la aqui. Não, ela se ligou na gente chegando. Vamos dar a volta por aqui, ela provavelmente vai reto. Ok, não, velho. Nossa, ela vai dropar. Nossa, eu achei que ela ia abrir a curva, mano. Por isso que eu fiz uma curva aberta. Olha que ela não quis dropar. Só que ela tá morta. Vambora. Demora pra carregar, eu tenho que acostumar com isso, mano. Esse bagulho demora pra carregar. O engraving faz demorar pra carregar a serra, né, velho. Bom, ok. Lindo, mano. Já conseguiu uma daunzinha bem rápida. Ela quis ser grid na parte. Então tomou. Nossa, como é que o bicho é rápido, mano. Ai, quase que eu consigo virar, velho. Vambora, pegar a tiz nesse cara aqui mesmo, velho. Eu vou fingir que eu vou vir pra cá. Agora eu vou virar aqui do nada. Ele foi reto? Foi. Agora eu vou pular aqui, então. Gente, bugou, velho. Meu Deus, tá bugando o vault. Tá bugando o vault, velho. Que isso, mano. Será que ele vai dropar a check? Dropou. Que nem sabia. O cara só dropou a check, velho. Vê o que ele vai fazer. Ok. Então aqui é GG. É só não ser precoce com a serra, tá ali. Nossa, que estranho esse negócio do vault, velho. Será que o bambu só tá bugado? Sempre vem alguma coisa bugada, né? Quando o bagulho reinicia, dá um chapter novo aí, sempre vem algum bug, velho. Ok. Tem dois caras lá, mano. O cara conseguiu dar a abençoadinha no totem, né, velho? Vamos virar aqui, então. Vamos lá no gerador dos caras. Será que a gente consegue pegar uma renaipada bonita e... Nota o day, nota o day, nota o day. Vou vir nessa fenga aqui, então. Que a outra ali eu já... Vamos ver o que ela vai fazer. Só dropou. Só dropou. Eu quis nem saber, mano. Agora vamos bugar, velho. Vigou pra cá. Vou pular aqui. Ok, mano. Nossa, que estranho que tá dar o vault, na moral, velho. Agora eu não vou usar a serra. Eu vou ser um pouco paciente. Aqui tem palha? Não tem. Ela vai ter que ir reto ali. Exatamente. Talvez a gente consiga pegá-la aqui. Nice. É muito rápido esse double engraving, velho. É muito rápido. Basicamente, o que mudou foi isso. A serra tá demorando muito mais pra esquentar. E agora esse combo aqui voltou a ser bom. Que era uma das melhores coisas do jogo, né, velho? E agora voltou a ser bom, mano. Ok. Vamos lá, então. O cara tá lá. Provavelmente ele vai sair correndo, vai. Nossa, isso foi muito quase, velho. Você tá maluco. Ela vai dropar? Agora ela dropou. Aprendeu, né? A mina aprendeu, né, velho? Nossa, essa esquinha aqui é muito bizarra. Acho que ela deve estar com medo de mim, né? Na moral, deixa eu tirar esse bugum totem daqui. Que eu vi que ela abençoou aqui no barbecue. Beleza. Vamos ver pra onde ela foi. E a mina sumiu, mano. Ah, achei ela. Achei ela. Achei ela. Dá a volta por aqui. Agora eu pulo aqui do nada. Agora eu vou dar a volta por aqui. Ela vai pular ali. Eu talvez pegue ela ali no... Uh, nossa. Eu achei que... Olha lá, deu teabag em mim. Eu vou pular aqui do nada, velho, né? É isso. Provavelmente ela vai reto, né? Oh, yeah. Aqui ela tá bem sem nada pra escapar. É só ligar a serra e ser paciente. Vambora. Ah, aí eu fui e não sou paciente. Ninguém merece, mano. Ela vai entrar no armário e eu mato ela. Perfeito. É isso, mano. Eu falando, vou ser paciente. Eu vou ligar a serra na hora, tá ligado? Ah, lenda, velho. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, mano. Ok, segundo dólar dela já. Perfeito, mano. Agora tem uns caras que tá abençoando o totem, aparentemente. Eu vou vir nessa mina aqui, então. Será que a gente consegue aqui? Não, ela tá atrás do bagulho. Ok. Vamos dar a volta. Ela vai reto, ok? Abençoou mais um totem lá. Vamos ver o que ela vai fazer. E aqui, noto o day pra ela, porque o bagulho é rápido, hein, filho? O bagulho é rápido. Bom, vamos enganchar ela aqui, então. A gente vai lá e destrói esse boom totem aqui, mano. É embaçado ter que ficar destruindo esse boom totem toda hora, hein, mano? Bom, por enquanto eu não vou destruir, não. Acho que eu vou ficar aqui no cara que tá aqui mesmo. Ele foi retaço pra lá, ok? Vamos nele, mano. Salve, salve, Jeff Zarda. Salve, salve, mano. Vambora acabar aquele gerador lá. Primeiro já é acabado agora, mano. E eu com cinco ganchos na partida. Ai, se eu fiquei na dúvida se ele ia pular ou não, aí eu consegui ver que ele foi reto e conseguimos, então, a downzinha dele. Lindo demais, velho. Se ele pula, se pá, que ele ia cair. E aí, dá pra perceber que ele pulou. Ok, mano. Partida excelente, velho. Tão vindo bem demais, mano. De log, eu tô vendo que ele tá realmente melhor, velho. Nossa, demorou muito pra esquentar a serra. Até agora não esquentou uma vezinha a serra, mano. Provavelmente eles foram lá pra range do boom totem. Do boom totem pra poder se curar. Eu vou tirar essa pemba aqui agora. Vambora, tira esse pipo daqui. Tá maluco, velho. Sai daqui, mano. Not today, velho. Agora eu vou voltar no vento, vou voltar salvando exatamente. Salve, Micaela. Vamos ver, ela tem um loop muito bom aqui. Vamos ver o que ela vai fazer, tá? Ok. Not today, miguinho. Essa curva aqui pega. Tá maluco, mano. Engraving é uma delicinha, velho, de usar, mano. Nossa, que saudade do double engraving, velho. Perfeito, mano. Vambora. Os caras acham que dá tempo, mas não dá, mano. Ninguém tá acostumado com o Billy tão rápido, tá ligado? Por isso que eles tão caindo nisso. Eles não esperam que eu vou conseguir. E eu consigo na hora. Nossa, já achei a fanguizinha aqui já, mané. Ok, ela deu a volta por trás, né? Ok, ela viu que eu vim por aqui. Nice demais, velho. Perfeito, mano. Achei ela do nada. Nem tinha visto ela no barbecue, mano. Só achei ela do nada. Uma cagada mesmo. Ela podia até ter o DS de novo. Ah, não, não foi ela que foi salvo agora, não. Foi o Jeff. Então, acho que ela vai pra segunda dela, né? Se não me engano. Ah, não. Ela já morre, ok. Salvaram e já colaram naquele girador lá. Vambora, mano. Já volta lá direto, não quero nem saber, velho. Volta nessa pêmba, mano. Salve. É, ok, ele dropou. Agora eu vou dar uma curva aqui do nada. Beleza, agora eu vou dar a volta por aqui pra ele não pegar a janela. Ok, ele não pegou. Ah, ele foi reto, né? Ele deve pegar a janela da cheque, ok. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Esse loop aqui já vai ser mais longo. Ele pegou uma distância boa de mim. Ok, pula aqui, beleza. Vamos ver o que ele vai fazer. Opa, ele virou aqui. Que bosta, velho. Bom, vou ligar a serra aqui. Ele vai desviar pra direita, provavelmente. Ou vai só dropar. Exatamente. Perfeito, mano. Conseguimos já mais uma palitezinha aqui. Pula essa pêmba aqui agora. Ele vai ficar um pouco sem opção. Não vai ter muito o que ele fazer aqui, velho. Eu tô com o bambuza. O bambuza nele é bom por causa disso, mano. Nice. GG pra ele, velho. Eu acho que ele... Não sei se ele vai pra segunda ou se ele também já morre. Tem um cara que não morre, que eu acho que é uma das Mikaelas. Vai ficar só duas Mikaelas agora. Vambora, Mikaelas. Agora sou eu e vocês, fiotas. Acho que esse cara já vai de base, já. Oh, yeah. Vamos ver. Nossa senhora. Achei ela aqui do nada, mano. Ok. Ela chega na parte pra dar um greve. Ela achou que não chegaria, mas chega, mano. Porque demora pra carregar, velho. Perfeito, então. Ela quis desviar. Aí sim, mantemos a calma e conseguimos. Vamos ver se é ela que não morre ou se é ela uma das que já morre. Tem uma menina que não morre ainda. Vai pra segunda. Ela já morre. Ok. Então agora é só achar a última. Tentar achar a Hatch ou achar ela. Vamos ver, velho. Opa. Olha um rastrozinho lá na frente, família. Será que a gente acha ela, mano? Eu tô vendo o rastrozinho aqui. Ah, ela já achou, provavelmente. Ela tá aqui, só pulou. Ok. Aí é play de sorte, né? Ou eu acho ou ela acha. Ela conseguiu estar no lugar, se é na hora certa e achou. Mano do céu. O bichinho tá embaçado, hein, filho? Bora pra próxima. Vai. Caralho. Ok, bora lá. Eu tô rindo dessa skin, mano. Muito bom, velho. Ok, já vamos diretão lá. Não quero nem saber, fio. Vambora. Vambora, 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 vambora. Lá no cara. Que perfeição, família. Só vou pegar ele aqui mesmo. Já vou enganchar nesse ganchinho aqui, velho. Você tá maluco, filho. Vambora, mano. É isso, caralho. Agora eu vou dar a volta aqui. Não vou ficar no Jake. Eu vou no outro cara pra cá. Tentar pegar ele de surpresa. Talvez. Nossa Senhora. Olha a rapidez disso aqui, família. Você tá maluco, mano. Nossa, ele dropou. Eu jurava que ele ia dropar, velho. Se ele não dropa, ele morria, mano. É, vou só quebrar aqui. Só quebrar essa pembora aqui. Vou dar uma esperadinha, parceiro. Acabar não esquentando. Porque eu vou voltar lá tremendos agora, velho. Vambora. Vambora. Beleza. Já tô aqui de novo, ó. E o cara já foi corar pra cá. Até que tá com o bull totem, mano. Meu Deus, tá todo mundo aqui. Será que eu consigo dar a acerrada nela a tempo? Nossa Senhora. Isso foi muito quase família. Meu Deus, velho. Ela ficou aqui. Ih, caralho. Bagulho. Esquentou, mano. Que lenda que eu sou. Eu vou ter que esperar um pouco agora. Nossa, não era pra ter nada esse hit, mano. Eu juro que eu tentei errar, velho. Eu tentei fazer ela achar que eu errei só. Que bosta, mano. Agora eu vou virar aqui do nada. Ah, ele esperou por isso. Droga, velho. Vamos comentar gente nesse cara aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Tenho certeza que ele não vai pular. Ah, ele pulou. Ok. Eu achei que ele ia beitar o vault, tá ligado? Que eu daria a volta ali pra pegar ele. Mas como ele pulou, tomou então, menino. Ótudei. Double engraving, gode demais, mano. Vamos embora, família. Bora que bora, mano. Agora eu vou enganchar esse cara aqui. Suaveira. E agora... Opa, agora que vai acabar? Uh, ele ficou aqui, mano. Ele achou que eu não ia ver ele. Achou que eu não ia te ver? Pioti, noto dei, velho. Vamos embora. Nossa, eu jurava que ele não conseguia virar. Que tristeza. Vou dar a volta por aqui. Nice. Toma aí, amiguinho. Noto dei, velho. Será que eu tenho alguém pra salvar ele? Acho que não. Só vou sair pegando. Igual um malucão mesmo. Acho que ninguém salva ele, não. Tamo safe demais, velho. Caralho, mano. O bagulho demora pra carregar. Eu bugo as vezes, velho. Acho que vai dar, mas não dá, tá ligado? Tomei dois geradores já. Nossa senhora. Tá acabado aquele ali que suiu. Eu achei que tinham tomado dois. E anda mais esse, velho. Ok, velho. O Jake correu pra lá. Tem um cara pra lá. Acho que eu vou lá naquele gerador agora, velho. Vambora. Salve, ninhazinha. Ela chega a derrubar? Ah, não. Eu só dei um M1 nela, né? Vou dar a volta por aqui. Nossa, ela voltou, velho. Jurava que ela não ia voltar, mano. Que loucura. Mais. Toma, mano. É muito rápido. Não tenho o que fazer, velho. É muito bom isso, mano. Que delícia jogar de Billy. Parece até que é o antigo Billy agora. Tô sentindo o antigo Billy aqui de volta, mano. Mas não é bem isso, mas é, né? Pelo menos tá mais próximo do que ele era, velho. Vambora. Tem três caras lá. Tá geral ali. Eu vou virar aqui na montanha. Ah, não. A montanha tá mais pra direita. Talvez pegar alguém aqui. No, ok. Eu vou no Jake. Fiz que pulei, mano. Esse bambuza tá muito estranho, velho. Na moral. Ah, eu vou vir nesse cara aqui dando molinha aqui, mano. Nossa. Consegui não pegar ele no sprint, mano. Que beleza. Que maravilha. Ok, vou só pegar ele aqui mesmo. Safe. Vou botar já no ganchinho aqui pra ele já tomar o segundo gancho dele. Aplicar uma pressão boa do caralho. Vambora. Ô, caralho. O cara já morre. Meu Deus. O cara já morre, mano. Não, eu não queria matar ninguém agora. Caralho, mano. Mas ok, vai. Ok, mano. Nossa, jurava que o Jake tinha ficado aqui, velho. Esse Jake, mano. Cadê ele? Será que ele entrou no armário? Realmente ele entrou no armário? Não é possível que ele entrou nesse armário, mano. Ele não é maluco. Só pra garantir, né, velho? Não, não entrou não. O cara só conseguiu vir pra cá e depois sumir, velho. Ok. Vou embora daqui então. Mete o pezinho. Mete o pezinho dali, mano. Tentar vir pra cá no girador. Que eles podem estar aqui, né? A Nia tinha vindo pra cá. Vamos ver. Opa! É o Jake que tá aqui. É, aqui eu não sei se eu vou conseguir fazer muita coisa, não. Ah, vai que ele voltou pra cá, né? Ele foi reto lá, ok. É só eu vir por aqui e dar o vault aqui. Ele pode ir reto só também, né? Porque aqui deve ter pallet. Ele só foi reto, ok. Vim por aqui. Vamos ver se ele vai tacar ou se ele vai querer lupar aqui. Tá, ele vai querer lupar aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Aqui não tem muito o que eu fazer, não, velho. Pra dar curva nele. Nossa, tentei o máximo que deu, velho. Não dava. Agora aqui é só ir reto mesmo, normalzinho. Vambora. Vamos ver o que ele vai fazer. Ok, ele não quis dropar. Então ele pode morrer por conta disso. Vambora, amiguinho. E tem uma Nia aqui, velho. Só que eu vou fingir que ela não tá ali. Ih, cara. O Jake tava aqui pro save? Não, acho que os dois tão aqui, né, velho. É, os dois tão aqui. Ele veio pra Nia curar ele, mano. Perfeito. Vambora. Já toma aí o primeiro ganchinho do Ash, mano. E vamos atrás do Jake direto, velho. Nossa, quase que eu pego esse Jake, mano. Quase que o cara foi beitado, velho. Você tá maluco, mano. Vambora. Vambora. Provavelmente vai pegar a janela, né? Eu vou só quebrar essa portinha aqui, então. Perfeito. Agora provavelmente ele vai reto pra lá. Ou ele voltou. Aí ele voltou. Ok. Ele só deu o low vault de volta. Beleza. Eu vou então pular aqui. Ele vai ter que ser obrigado a sair daqui, senão ele vai morrer. Ele tem a check lá, velho. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vou esperar se eu recarregar um pouquinho. Aqui não temos muito o que fazer, a não ser simplesmente pular essa janela aqui mesmo. Ele vai dar a volta por trás? Vai. Talvez eu consiga pegar ele aqui, mas acho que não. É, não, não, não. Ele foi reto pra cá, ok. Aqui é um looping excelente, velho. Na moral, esse looping aqui é muito bom, velho. Ele tem essa janela, ele tem aquela palha, ele tem a palha da check, ele tem a janela da check. Putz, velho. Ele vai dropar, velho. Nossa, ok. Ele abriu a curva. Jogou bem aqui, velho. Bom, aqui ele vai ficar sem recurso. Ele acabou virando pro lado errado do mapa, velho. Então aqui ele vai tentar dar o dead high, mas não vai conseguir. Aqui é GGzão pro nosso querido Jake. Vamos tacar ele no gancho. Vambora. Beleza, enganchadinho, mano. Na segunda deles, acabaram o girador lá. Esse looping aqui tava muito forte. Não vale a pena cometer a chase aqui. Mas eu queria muito pegar esse cara, então a gente conseguiu derrubar ele. Agora vamos já entrar no Ash, mano. No Ash com o Ash. Vou dar a volta por aqui. Talvez eu consiga pegar. Exatamente, velho. Vamos ligar a serra. Vamos ver o que ele vai fazer. Nice. Dá ele hitzão nele. Dá ele ser errada, mano. Agora esse cara vai pra segunda dele. Não tem como mais ele ter 10 que ele trocou no girador ali, né, velho. Provavelmente a Nia vai salvar aquele Jake agora. Vamos ver. Engancha esse pipo aqui, mano. Nice demais. Agora é só tentar voltar lá ou ela vai salvar ele mesmo. Será que ela salva o próprio Ash? Vamos ver. Não sei o que essa Nia tá fazendo na vida dela, mano. Ah, ela foi pro save do Jake mesmo, ok. Ó, ela vai salvar ele agora. Nossa, quase que a gente pega ela, mano. Meu Deus, velho. Aqui não tem muito o que eu vou fazer, não. Nossa, não quebrou a pallet, velho. Eu tô falando como é que não quebrou, mano. Meu Deus, o que ela fez? What the hell, mano? Ok, velho. Ela já bloqueou a janela aqui. Essa menina tá fazendo, mano. Ok, vamos ligar a serra aqui. Vamos ver o que ela vai fazer. É, daí ela fez bosta. Ela tinha que ter ido mais reto, tentado pegar ali. Mas ela ia cair de qualquer forma, eu acho, mano. Agora ela vai pra segunda dela. Perfeito demais, mano. Foi até bom a gente ter matado aquele Leon, que a parte já tá apertada, velho. O pessoal tá fazendo bastante girador, mano. Se eu tivesse com mais um vivo aqui, ia dar bosta pra mim. Ok, o Jake foi pra lá. Vamos no Jake então, porque ele acabou de tirar o cara do gancho, né? Ah, caralho. Droga, eu ia ficar muito perto dele, mano. Bom, eu vou chutar o girador aqui então. Primeiro. O Ash vai pro save da mina ali. Eu vou ter que vir nele então. Não faz sentido eu ir lá no Jake, senão eles vão acabar hoje em aqui os dois. Ah, droga. Ele foi reto. Eu jurava que ele ia tentar me loopar aqui na T-Wall. Só que provavelmente o Jake agora vai pro save da mina. Eu vou dar a volta por aqui, que é o cabo com o looping dele. Eu saio que ele não ia pular, mas aí eu tiro o looping dele, tá ligado? Vou pular aqui agora. Perfeito. Vamos ver o que ele vai fazer. Ah, eu jurava que ele ia pular. Tentei uma play bonita aqui, velho. Tentei fazer uma play bonita, só que o cara não pulou, velho. Ele fez bosta de não pular. Era pra ele ter pulado. Que ele indo reto ali, ele morria na curva da serra. Então aqui ele toma M1zão e ele já vai de base. Vambora, família. Meu Deus do céu, velho. Bilote como? Ok, tomei aquele girador ali. Não tem problema. Eu sabia que eu ia tomar mesmo. A gente tá com uma pressão de mapa muito boa. Já temos mais um morto, velho. O Jake tá correndo pra lá. A Nia entrou no armário. Eu vou lá no Jake, velho. Ele tá indo pro looping muito bom, mano. A Nia tá aqui, velho. Eu vou fingir que não sei que ela tá aqui, porque eu quero o Jake agora. Ela pode ter o DS, então... Não vou perder meu tempo e vou no Jake, velho. Cadê o Jake? Ah, ele voltou pra lá, ok. Eu vou pular aqui então, velho. Vou só pular aqui. Ele foi reto? É, ok. O que é que ele vai fazer agora? O DS 99 desespera ele. E aqui é GG pro Jakezinho, velho. Não sei o que ele tentou fazer aqui. Aqui ele não tinha mais recurso nenhum. Ele tinha que ter tentado pegar a check, mas não dava tempo. Eu chegaria, tá ligado? Eu não deixaria ele pegar aquele looping de novo, que é muito forte aquilo lá. Beleza? Agora provavelmente a Nia vai ter saído do armário, né? Não é possível que ela vai estar aqui dentro ainda, mano? Será que ela vai estar aqui? Não, ela vai ter saído. Não tem por que ela estar aqui até agora. Ela tá aqui até agora! E ela não vai ter mais DS, eu acho. Acho que o DS já foi, já, mano. É. GG, velho. Olha essa Nia. Ela ficou aqui até agora, mano. GG, família. Tamo junto, Niazinha. É a lenda. Caralho, dois ganchos em cada, hein, mano? Aja a pressão de mapa, filho. Tá maluco, mano. GG pra caralho, velho. Ah, cara, é uma árvore aqui. Eu só queria voar nas montanhas e ser feliz, velho. Não vai dar. GGzão, bilote, mano. Tá maluco, velho. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Fechou, mano. Duas partidas aí com bilote. O Billy tá muito melhor. Caralho, essa skin aí linda, tudo maravilhoso. Gostei muito desse buff do Billy. Ele foi bem necessário. Espero que vocês tenham gostado. Fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video, me deixar um comentário e se inscreve no canal se você não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.